olá 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 galera de novo novamente se inscreva nessa bagaça aí e deixa seu like se não gostou dá dois likes e se não gostou do brasil galera mete o pé que tá foda viver em caralho em hoje eu vim e hoje eu acessei né jovem pão que eu tava viajando né fiz até o vídeo da viagem e comecei a ver as merdas que aconteceu aí no sábado né no domingo né Jesus do céu acho que eu achei que esse buraco fosse mais embaixo mas não dá velho não dá a gente tenta achar que alguma coisa vai acontecer né para ver se vai melhorar né e o poder né do super super poderoso super homem na careca lá né vai subindo né vai subindo caraca velho que parada bizarro claro que teve muita gente filtrada na manifestação dá para ver que cinco pessoas só tacaram fogo nos ônibus mas outras pessoas vestiram com a camisa do brasil querendo bater nos outros que estão na camisa do brasil verdadeiramente né te falava já bateram na nossa cara já quando falaram que é tomar o poder falou que ele só não se ganha ele não se toma né aí depois pisaram também na nossa cara falando também que é perdeu mané perdeu mané para para não a mola e agora cuspiram na nossa cara falando cara lá na nossa planta lá no tse falando missão dada missão cumprida caraca velho tudo aparelhado bateram pisaram e cuspiram na gente na cara de pau ainda né antigamente nego fazia tudo debaixo do tapete né na te fala agora velho nego bate na conta cara cospe você e fala isso mesmo você vai ter que levar do jeito que tá mesmo e é isso aí é isso mesmo não tem como o cara que fala que vergonha nosso país eu tô com vergonha de ser brasileiro mesmo não pelo não pelo povo mas pelo pelo lado político mesmo que é um lixo cara lado político é um lixo você como é que ser humano ser humano vendo que seu povo é seu o político vendo que seu povo povo tá sendo maltratado né continuar fazendo isso cara série todos claro galera todos aí maioria dos deputados senadores também todos estão engatilhados aí com o sistema também mas Jesus do céu se eu fosse um desses eu teria vergonha de mim mesmo teria vergonha de mim mesmo de maltratar o povo de fazer o povo ralé do povo chulé cara sabe sem condição nenhuma de sobreviver como é que eu vou sobreviver assim vai trazer mais vai trazer mais raiva ao povo e quem é de esquerda você é bem feito para a direita nunca vi uma um um ditador sendo bom só por um lado de um povo ditador é ditador ele vai ferrar todo mundo esquerda ou direita não adianta cara negócio negócio muito bizarro sério muito bizarro que dá vergonha fico vendo os comentários da galera galera assim tô com vergonha de ser brasileiro também e falar que não vai ser esse país de deputados e senadores medíocres queria quero ver se povo não vai sair para voltar na próxima eleição né quero ver né ou vai chegar lá não volta em mim o senador volta em mim que eu vou ajudar vocês sabe galera que não vou fazer porra nenhuma né sabe né então galera não sai nem de casa no que vem para votar se não fizer nada aí né até o dia primeiro de janeiro não sai nem de casa que já bateu em você já pisaram na tua cara já e a missão dada missão cumprida dá cuspiro na sua cara ainda dá um de esbofetear a tua cara no final ainda já sou seu otário perdeu mané final mesmo falou perdeu mané gente galera acho para mim se não fizerem nada galera é perder a fé mesmo e zarpada aí pegar ancorados ancorar sua na vida do Brasil ancorar seu navio algum outro porto aí algum outro país pegar seu avião seu passaporte quer dizer se você também puder tirar o passaporte no que vem né acho que até hoje não fizeram nada também né mas que vergonha eu tô com vergonha do meu país eu sei quem foi que quebrou tudo ontem não foi gente da direita mesmo tá tem maluco aqui no sinal dançando sozinho cheio de droga meu deus até um zumbi cara mas até um zumbi que vergonha de nossos deputados os nossos senadores só espero que bolsonaro faça alguma coisa porque se bolsonaro não fizer sei lá eu sei que a nova ordem mundial tá nova ordem mundial para quem não sabe dá uma procurada no google aí tá que quer que o todos os países quebram para fazer um um só governante que eu chamar de anticristo né tá bem perto galera tá eu sei que essa coisa aí é acima do bolsonaro tá mas bolsonaro é só marionete sabe o que é marionete aquela pessoa que fica controlando de cima tá bolsonaro e lula são só marionete beleza mas o bolsonaro está atrasando a nova ordem mundial é por isso que bolsonaro perdeu a eleição então procura sobre o google no google nova ordem mundial tá os pais os bosch bosch pai bosch filhos ex-presidente dos estados unidos já falaram sobre isso new world order tá mas ainda tem fé ainda aqui na alguma coisa algum milagre vai acontecer no brasil porque é impossível de viver num país assim tá comandado pelo por um ditador do judiciário que não adianta ser senador não adianta ser deputado porque isso não vai ter poder nenhum se o poder é só de uma pessoa amigos eu não tenho nenhuma fé de que as coisas no brasil vão melhorar tão cedo tá assim uma vez que o uma vez que o lula pisou no poder também não terá outra opção tá não terá outra opção durante anos e anos 50 anos 100 anos tá outros ficaram no poder do lado do lula e o lula será o marty aí da esquerda né até que ele se prove o contrário né porque ele vai matar muita gente ainda ainda vai deixar muita gente com fome ainda matar um sentimento galera de não dar comida de não ter um hospital as coisas básicas que todo ser humano devia ter como eu tenho aqui nos estados unidos direito às coisas básicas entendeu coisa coisa que até hoje o brasil não tem o básico galera ninguém tem um básico no brasil é porque não dá para falar jogo porque você fala isso no brasil que eu vivo no primeiro mundo galera tá de ou qual a comparação entre o brasil e estados unidos aqui é primeiro mundo o brasil o sétimo tá até o chile tá quando a gente foi visitar o chile tinha uma estrutura melhor que a do brasil quem já foi no chile sabe que eu tinha uma estrutura melhor que a do brasil o chile tá o chile era o país mais estruturado na américa do sul antes do governo esquerdista tá o chile era melhor estruturado aí vinha o brasil depois via a argentina mas o chile estava no posto no ponto no topo da do sul-americano é digo que o brasil galera é o sétimo mundo tá eu vou aí talvez em fevereiro ou março beleza vou deixar nada aí meu celular vai ficar aqui meu apple watch tá tudo que é de valor galera não vou levar nada vou levar um iphone 5 ou 6 no máximo que se roubar vou ali na no camelô ali na uruguaiana e compro outro que não dá para ter nada não dá para ter nada no brasil tá eu queria que todo mundo tivesse esse sentimento de você ter o minha câmera minha gopro meu celular aqui do lado tá vendo meu relógio aqui do meu meu pulso que eu acabei de comprar agora final de semana poder andar com o meu lógico a mão aqui do lado de fora ninguém roubar passar e roubar essas coisas para isso é o básico que tu não deveria ter básico entendeu é isso que todo mundo queria que eu disse que todos eu queria que todos tivesse no brasil o básico poder ir e vir poder ir e viver sem problemas que vergonha de ser brasileiro desses políticos essa cambada sério essa cambada cara bando de interesseiros de colocar tudo no bolso não sabe eles que nada vai para o céu nada quando Deus levar eles nada vai para o caixão nada vai atrás do caixão nada vai atrás do do carro funeral nada vai deixar tudo aqui para os filhos tudo e sua alma vai ficar para quem a alma o diabo imagina você rd tá você rd no inferno por toda a eternidade as pessoas não pensam nisso a bíblia fala que no inferno arranjei dos dentes imagina você toda a eternidade sua alma sendo queimada e nunca acabar Jesus disse que nem se você colocar a mão no fogo mão no fogão e ficar queimando 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 imagina velho quer saber como inferno bota a mão assim tua bota o seu dedo em cima do fogo tá do fogão tenta ficar com o dedo um minuto imagina se deixar sua alma lá pela eternidade imagina aí aí olha isso aí galera torcer pelo melhor pelo brasil já estou perdendo minha fé na esperança já porque já está chegando aí o dia dia 1º de janeiro ser o malvadão aí pegar o 9 dedos aí pegar o malvadão pegar o poder galera eu só recomendo vocês saindo do brasil para qualquer lugar que seja qualquer lugar que seja aqui aceitem vocês mais vaga vai com fé tá vai fazer que nem faz no brasil sem jeitinho os outros países que tanto tem tanta gente fazendo merda aqui tanto brasileiro que sai do brasil fazendo merda aqui fora que tá queimando a galera aqui também tá mais vaga vai com fé tá com educação também que a galera que é outra coisa tá dá para você você vai ter um baque aqui quando você pisar nos Estados Unidos tá outro tipo de educação beleza outro tipo de comportamento beleza que as pessoas são comportadas beleza não vem fazendo merda não que é mais fácil se você ser deportado do que você viver aqui beleza então hora e adeus aí galera torcer aí para que as coisas se resolvam no brasil da melhor forma mas eu tô perdendo minhas esperanças já até meus familiares também já estão perdendo as esperanças também tenho fé né mas esperança galera tá foda então vamos ver vamos ver tem mais alguns dias aí continuar falando sobre saída do brasil do porto para vocês beleza para ver se você se anima aí deixar a dica para vocês também como é que se saem daí do brasil de uma forma segura uma forma que se possa economizar dinheiro a forma que vocês podem ter sabedoria em gastar seu dinheiro aqui nos Estados Unidos também de início porque era complicado tá muito complicado e torcer aí de torcer e orar pelo brasil de alguma forma para que possamos ter uma reviravolta mesmo galera prefiro sofrer sanções dos Estados Unidos aí no Brasil do que ver meu país entrega o comunismo prefiro sofrer sanções prefiro passar fome tá prefiro passar fome tendo sanções dos Estados Unidos que passar fome sendo escravo do Lula é o que eu acho é o que eu acho sanções é bem melhor do que ser escravo do que ser escravo do nove dedos muito melhor muito melhor mas enfim que Deus abençoe sua semana aí tá eu já nem sei que dia hoje porque eu viajei acho que hoje é terça-feira quarta acho que hoje é terça né terça é terça-feira Deus abençoe sua semana aí tá que Deus te proteja que a gente não perca a fé em Deus tá mas te perca a fé no ser humano nos governantes mas não com Deus galera Deus está sempre contigo na ida e na volta todo dia galera se você vai e volta e consegue dormir Deus esteve contigo te livrou galera todo mal tá todo mal confia em Deus galera não confia no ser humano confia em Deus tá faça tudo por você não faça nada galera não dependa nada de algum homem de algum presidente algum político beleza dependa sempre de ti faça tudo por você o máximo que você puder fazer tá hoje em dia faça tudo que você puder fazer o máximo para você tá é isso aí aquele abraço galera tamo junto uma boa semana valeu E aí E aí E aí